Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês as plantinhas do meu pai, tá? Essas plantinhas, ele tem essas plantas aqui para vender, tá? Ele vende, ele leva para a feira, as pessoas vêm comprar aqui, então eu vou mostrar para vocês cada plantinha. E aqui também, aqui por perto também tem umas corococó, né? Esplantando. Então eu já vou começar a mostrar para vocês as plantinhas de pai. Essas plantinhas eu molho para ele, ontem mesmo eu molhei elas todas, né? E está aqui tudo bonitinho, várias orquídeas, várias espécies. Vou começar aqui logo por essas plantinhas aqui, né? Tem essa plantinha aqui, essa plantinha, pelo jeito dela, ele trouxe das matas. Ela tem o jeitinho de plantas das matas, essa planta aqui, só que eu não sei o nome dela. E aqui tem também, né? Todas as plantinhas aqui. Essa, begonha, né? São caquerinhos pequenos para plantar. E já vou começar aqui pelas orquídeas também. Tem essas orquídeas. E eu quero falar para vocês o seguinte. Essas orquídeas estão plantadas nesses vasos aqui. São aqueles vasos que colocam no banheiro, né? Aqueles mais menores. Por que ele plantou nesses vasos? Porque essas orquídeas, a floração dela não é para cima. Elas não floram aqui para cima, os cachinhos. Os cachos dessa orquídea vêm pelas raízes. E saem aqui nesses buraquinhos, ó. É por isso que elas são plantadas nesses vasos assim. E ele tem bastante dessas orquídeas para vender. Também tem essas plantinhas aqui, né? Bonitinha, olha. Que lindinha. E tem essas orquídeas aqui nos vasos. Essas dos vasos são aquelas, né? Que saem as florzinhas, as florações. São as orquídeas que estão bem cuidadas. A gente molha, né? Mais ou menos uma vez por semana. Não é preciso molhar todos os dias, porque a orquídea não é muito chegada à água. Então, vamos ali para cima. Outra parte aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui são as plantinhas, né? Uns caqueirinhos pequenos que ele planta, ó. Para vender mesmo. Levar as mudinhas para vender, né? Ele sempre vende. Tem esse gravatar aqui também. Olha só, gente. Aqui as rosas do deserto. Ele comprou elas pequenininhas. Já estão todas lindas, olha. Estão todas lindas e grandes. Essa aqui foi ele que ganhou. Essa foi ele que ganhou, ó. Foi em amarela. E um médico, né? Terapeuta da Bahia. Deu para ele e deu para mim também. A minha morreu de acordo com muita água. Deixei tomar muita chuva, muita água. A minha morreu. E a dele está aqui, ó. Bonitinha, ó. Já brotou. Deu quatro brotos, ó. E é isso aí, gente. Tem essa aqui também. Eu acho que é a costela de Adão, né? Essa planta linda. Muito linda mesmo. Ele plantou aqui nesse caqueiro. Espero que venham surgir algumas mudas, né? Essa planta é muito bonita. E aqui também tem mais outra parte de orquídeo. Olha que lindo. Está super lindo. Aqui por cima ele colocou esse forro, ó pessoal. Esse forro acho que é oitenta, né? Número oitenta para evitar sol aqui nas plantas. Olha, ele forrou tudo aqui, ó. Forrou o teto todinho, ó. Com esse pano. Esqueci o nome dele, desse pano. Para evitar calor, muito calor do sol aqui nas nossas plantas, né? Então aqui está as orquídeas dele. Muita orquídea mesmo, olha. Ela já deu flores. Olha aqui o lugar da flor. Tem alguns aqui também com floração. Já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, tá? E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então, gente. Essa orquídea aqui, ela está plantada em um toco. Ó. Em um pedaço de madeira. Olha só. Aqui desceu as raízes, né? Grudou aqui na madeira. É um pedaço de madeira, né? Um pedaço de tronco. E ela já está saindo seus cachinhos, ó. Olha os cachinhos dela já. Eu não sei que cor é ela. Nós vamos saber depois que abrir as flores, né? Aí a gente vai ver. Depois da floração dela, a gente vai ver que cor ela vai ser. Aqui também tem mais orquídea. Porque dessa orquídea aqui, eu tenho dois caqueiros dela lá também. Ela tem de duas cores. São lindas, perfumadas e muito, muito cheirosas mesmo. São orquídeas maravilhosas. Essa aqui, ele plantou nesse vaso. É tipo um caqueirinho de tinta, alguma coisa assim. E ele chegou e cavou, abriu esses buracos, ó. Não é cavou, né, gente? É abriu os buracos. Olha. Ele abriu esses buracos aqui para, quando ela estiver florando, os seus cachinhos saírem aqui pelo buraquinho dela. Por esses buraquinhos aqui, ó. Essa aqui também é a mesma coisa. Nesses vasos aqui. Porque tem facilidade, né, para as flores saírem. E vamos para outra orquídea linda que tem por aqui. Vou mostrar para vocês. Tem esse armarinho também de planta aqui, olha. Essas plantas estão todas para ser vendidas, gente, ó. São plantas que estão à venda. Olha a outra aqui que ele fez. Ele fez essa caixotinha de madeira também, né, que dá certo. Colocou carvão e uns pozinhos de madeira, né, alguns materialzinhos que a orquídea gosta, né, da roça, das matas que tira do chão, né, substrato natural da terra. E aqui ele coloca aqui dentro. Quando elas florarem, os seus cachinhos vão sair aqui por baixo, ó. Esses furinhos aqui. E ela está linda, gente. Esse caqueiro está lindo, lindo, lindo mesmo, ó. Maravilhoso. Nesse armário aqui também tem essas outras partes de caqueiro. São todos para a venda, ó. Tem violeta. Não está florada ainda, olha. As violetas. E tem tantas outras mudinhas de planta. Para ser vendida. Então, já vamos mostrar por aqui tudo também, ó. As plantas todas estão por aqui assim. Tem mais para cá. Vou mostrar para vocês. Onde eu molhei elas. Ele não está por aqui, né. Aí fica mais na roça do que aqui. Então, o que é que acontece? Eu molhei ontem para ele, porque também não precisa molhar todo dia, né. Por causa do... O tempo não está muito quente. Aí... Só molhei ontem. Então, o que é que acontece? Olha a outra lindona aqui, ó. Ó. Bastante, está vendo? Tudo para vender, gente. Essa também está linda. Olha que lindona, gente, ó. Essa aqui, ele vai tirar desse caqueiro, né. Para fazer mudas. Tem bastante. Essa é de outra. Olha, o cacho dela vem para cá. Aqui já está os búgolos dela. E já deu suas florações. E já ficou assim, ó. Lugazinho da semente. Está muito, muito linda mesmo essa aqui. Ele vai arrumar os caqueirinhos para mudar elas. Para fazer bastante mudinhas. Por aqui também tem bastante muda. De almeixa, né. Almeixa amarela. Essa é da almeixa amarela. Tem as mudinhas para vender também. Tem essa planta linda aqui. Que nós chamamos ela de árvore de Natal, né. É linda, linda essa planta. É uma planta bem... Perfeita, né, gente. Maravilhosa. Parece uma... Uma árvore de plástico, né. Mas é uma árvore... Ela parece uma árvore artificial. Mas é uma árvore de verdade. Muito linda mesmo. Macinha, da hora. Nós chamamos ela de árvore de Natal. Não sei o nome específico dela, mas o nome é isso. E aqui tem mais também. E por aqui, gente, tem essa orquídea linda. Maravilhosa. Amarrado nessa madeira, ó. Olha onde ela está. Olha só. Olha os caixinhos dela. Olha que lindo. Está isso aqui, gente, ó. Lindo mesmo essa orquídea. Tem ela por aqui, né. Aquela ali eu já mostrei para vocês. Tem vários caqueirinhos aqui também, ó. Já outros caqueirinhos. Agora nós vamos para esses caqueirinhos aqui, ó. Tem essa planta que eu gosto muito dela. Muito linda. Sambambaia. Tem essa outra planta aí que eu esqueci o nome. E vou dar lá por detrás para mostrar aquela planta para vocês. Uma orquídea diferente. Tem mais. Tem um solzinho batendo aqui, né, gente. Não sei se dá para ver direito, tá. Então, tem essa lindona aqui, olha. Muito linda mesmo. Tem ela rosa e branco. Então, tem ela rosa lá, né. Tem essa. Tem a mudinha branca também. Ela é muito linda, olha. Ela gosta de água. Quanto mais molha, mais ela dá frosinha. Tem essa aqui também. Não sei se o nome dela é trevo. Sei que ela é bem bonitinha. Ó. É roxinho das frosinhas lilás, claro. Tem muda de hortência também, que está linda, ó. Para vendas. Sambambaia é muito linda. Vamos dar uma rodadinha, uma voltinha por aqui. Mostrar para vocês, né. Essa outra planta aqui, gente, que eu amo. Essa planta é muito linda. Lindíssima essa planta. É muito linda. Espero que eu até eu que dei para ele, né. Para ele fazer muda para vender. E está um caqueiro muito lindo, gente. Olha. Muito lindo mesmo. Dá para fazer várias mudas para vendas, né. Ela é uma planta difícil de se encontrar, né. Eu dei esse caqueirão aqui para ele. Fiquei com outro caqueiro lá e dei esse para ele. Por aí vai, gente, ó. Olha que lindaço. Esse aqui é outro tipo de orquídea também. Está muito bonita. O caqueirinho dela aí, ó. E tem essa aqui também, que é um tipo de orquídea que dá nos coqueiros, aqui no sertão, né. Elas nascem nos pés de coco, essa orquídea aqui, ó. Ela dá esse cacho. Olha. Aqui vai abrir umas florzinhas, ó. Já está abrindo já, né. As florzinhas, ó. Ela é verde, né. A cor que é a folha é o cacho. Ela ainda vai abrir mais ainda. Eu tenho uma dela lá que é muito perfumada. Agora essa aqui eu não estou vendo que está cheirando, não. Estou sentindo o cheiro dela, não. Mas ela é uma planta muito perfumada. Então, meu povo, mostrando as plantas do meu pai, né. Que está aqui para ser vendida. Muito linda, maravilhosa. Eu gosto muito de plantas, de caqueiros. Da natureza, né. Gente, aqui já está aparecendo. Olha que coisa linda, ó. Tentar mostrar aqui tudinho para vocês. Começa daqui, né. E vai por ali tudo, ó. Rodando por aqui assim. Olha que lindo, ó. Solzinho da tarde, né. Hoje é... É quinta-feira, né. O solzinho da tarde está aqui. Mas está um tempo de nuvem também, né. Muito bom. Mostrando tudo aqui, né, gente. Olha. As plantinhas do meu pai. Quando ele vai para a roça, quem cuida sou eu, viu, gente. Eu que morro. Fico sempre olhando para não morrer algumas, né. Por causa do sequidão, né. Ali está as lindas rosas do deserto. Colírio da paz, ó. Como é que está lindo ali. E essa parte também, né. Tem esses aqui também para vender, ó. Esqueci o nome delas no momento. É uma fruta, né. Muito gostosa. Rara, né. Nem todo mundo tem elas. Esqueci o nome no momento, viu, gente. Depois, se eu lembrar, eu coloco aí. Então, é isso aí, meu povo. Estão todas as plantas que eu estou mostrando para vocês. Então, fique com o vídeo de hoje. Muito obrigada a todos vocês. Deixe o seu like. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vejo vocês até o próximo vídeo.